Música Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio de Octodead E começamos já No supermercado Vamos lá ver se eu ainda sei controlar isto Oh, este não era o senhor que estava no casamento Olá O carrinho Vamos de carrinho Vai para o carro Isso Ai que absurdo Vai, vai Não Objetivo Find a frozen pizza Está ali, frozen pizza Já não soubem frozen pizza Ah já tinha visto isto de algum lado Isto está congelado Pois está ali uma porta ao fundo aberta Vamos lá Olha o óculos Que ótimo Bete Em ti, nava, em ti Oh, que qualidade Pois, pois Pois, pois, tenho que ir para ali Ui, ui, ui Entra Como é que eu vou subir isto Ah sim Isso Passar pelo meio Pelo meio Squeeze Opa E entra Não Ai que ridículo Bom dia Estou só aqui a Congelar Ok, acabei de partir a perna Entre as sitios Não Isso Ai meu Não Pizza Yes Frapes Relaxa Estás muito estressado A pizza Traz a pizza Ah Não Não Isto é a pizza, não é? Ah não, já tinha pizza comi Get Tommy's cereal Ok, os cereais do Tommy Tommy que é? Tommy Vercetti The last sports Johnson cereal I hope nobody steals it I will cover here Ah, claro que não Rápido, rápido Ela não pode vir, não pode vir Ah Ah Oi Olha ali Já viu Rápido, rápido 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 Rápido, apanha Não Tô a dançar Tenha calma Uh 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 Não Oh, viu Partiu aquilo Lá 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 Não, olhe pra mim Opa Como é que eu faço Que a mulher se destreia Ah Hum Tô a pegar nisto E a atirar A ver se ela Olha Não Sorry Agora Tô preso ao carro Não Meu pé Opa É Isso Meu Opa Opa Oh senhora Vá Vou perder Eu vou perder Olhe pra ali Olhe pra ali Ai Que assustadora Tô 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 Ela não viu o push Não 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 Tô 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 Oh jeez, o que eu estava dizendo era que é seguro falar sobre como recebemos o nosso carne, mas não é onde? Está ali, fora, ali, fora Então, ali, aqui, yes! That Milk Company, hahaha Não é That Game Company, é That Milk Company Referências, referências E agora? Ei, ei, ei! Oh, estou desculpa! Quem trabalha aqui? Mango Soda? Uh... My butt! My butt! Preciso encontrar... Suminho! Oh, está ali em cima! Only Gervisons has a soda city big enough to handle all your biggest events Ech, tenho que ir ali em cima Bem, com licença Com licença Com licença Opa, amigo Por que que eu... Ah, parece que tinha aqui... Maneira de subir Uh... Isso! Isso! Uh... Jogo Ai! Ok, ok, só esperar... E apanhar Calma De nem Sober... Auuu Destrói Destrói Ouça isso? Ação Abazor Ação Abazor Eu vou pegar o novo Abazor Para o meu filho Um pequeno Ok fruta Está ali a maçã Está ali a brilhar A maçã amarela Ai meu deus Não se ria Maçãs Maçãs Maçã O melhor O melhor O melhor Sushi O melhor 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 Açam Hã Oi O melhor Banda Ai meu deus Sush? O que é? Ah é o chefe outra vez Para cá, para cá Não, não, não Ele vai-me apanhar, não Oh pá Epá Get unstuck Oh que bonito Como é que eu vou Get unstuck E se eu puseres aqui coisas no meio Para bloquear o caminho do gajo Ok Vamos tentar apanhar aquilo agora O sushi Não o sushi Homem o sushi Polvo o sushi Oh pelo amor de Deus Estou preso a sério Eu vou te tornar um Moderante reprecedor Vamos Que raiva Meu deus Vou por aqui Vou por aqui Vou por aqui Vou por aqui Oh ho 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 Ui Yes Yes There you are We were getting worried Olá You're always up to something odd What were you doing back there? Nada, estava só a E aí A resposta seria apreciado A sushi A A A Opa A A Opa 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 Não faz pi Ok Agora Leite O sumo Oh Maçã Ok Não faço a mínima ideia do que tenho que fazer Deve ser para passar Mas isto não é meu A pizza Então não faz pi porque O que é? Pip Jesus Ok I give up I give up E este supermercado só tem Uma caixa É ridículo Olha agora Vou ter que passar isto? Oh meu Deus Homens as compras É o que dá Que cheitinho Que cheitinho Que cheitinho homem Que cheitinho Eu acho que isto era suposto fazer pirro Ah Perfeito Ok Agora que nós temos mais caras É hora de ir ao Aquarium Bem Isto faz dois de nós Meu Deus Que agressividade Parece que vais ter que ir Sejam final Mais um novo screen Que eu não vou avançar Não deve ser assim tão longo Exatamente A cara dele Coitada Servir povo Por que ninguém sabe que ele é um povo? Obviamente Bem Pessoal Este foi o episódio de hoje Por isso eu sou o Victor Nós somos os 3 Comandos Até a próxima Tchau